6 horas e 26 minutos, como eu disse na próxima quinta, Manaus completa 350 anos e agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o mercado Adolfo Lisboa, o nosso mercadão. A Samara Maciel e o Luiz Fernandes contam pra gente a história desse cartão postal da nossa cidade. Do alto podemos ver um dos mais importantes espaços de comercialização de produtos e alimentos típicos de Manaus. Localizado no centro histórico da cidade, o mercado Adolfo Lisboa, mais conhecido como mercadão, foi construído na década de 80, do século XIX, e todo o material veio da Europa, época em que a cidade de Manaus era considerada uma das mais prósperas do Brasil. O mercadão é um símbolo importante do período áureo da borracha, é um dos principais pontos turísticos aqui da cidade de Manaus. As pessoas compravam exatamente aqui nesse local peixes, tartarugas, mas de lá pra cá muita coisa mudou. Na época eu orava no mato, a gente calçava um chinelo assim, como tu vem aí, meio dia não podia andar naquela areia que ele mantém o pé, hoje não tem nada mais disso. Seu José conhece bem a história desse lugar que mistura cores, cheiros e costumes. Ele é um dos permissionários mais antigos daqui, começou a trabalhar em 1954 e hoje, com 91 anos de idade, traz na memória bons momentos que viveu no início de tudo. Nessa época a gente jogava a bola lá, eu trabalhava no flutuante lá embaixo. Aí as caras bolas de brincadeira ali, pra passar o tempo pra tomar banho, né? O lugar cresceu e hoje comporta mais de 100 permissionários. Segundo a Secretaria de Cultura, centenas de pessoas passam por aqui todos os dias. Artesanatos, peixes, frutas, legumes e muitas outras iguarias. Quando se pensa em um lugar pra buscar algo diferente, o local é referência. O mercado Adolfo Lisboa tem mais de 100 anos de história. A estrutura arquitetônica tem muitos detalhes em ferro, o que o torna único em todo o Brasil. Registrado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em julho de 1987. A história do mercado envolve muito a história da própria cidade, a história do abastecimento, das transformações. Primeiro era a feira dos comestíveis, que vieram na beira da praia, que isso tudo aqui era uma praia imensa. Com a evolução do comércio e o crescimento da economia da cidade, em 1890 foram construídos mais dois galpões para expandir o mercado, o que possibilitou ao consumidor encontrar carnes e peixes crus. Atualmente, esse é o segundo monumento mais visitado da cidade. Perde para o Teatro Amazonas. Aqui os turistas podem encontrar produtos regionais que simbolizam a diversidade cultural que existe no estado. Segundo o diretor da Secretaria de Cultura, centenas de turistas passam pelo mercado diariamente. Todos querem conhecer a Amazônia. Porto recebe diversos transatlânticos e o mercado é o ponto inicial. Depois do Teatro Amazonas, eu diria que é o segundo mais importante. E depois também nós temos o Museu da Cidade. São três obras-primas da engenharia da época, a área da borracha, que hoje mantém-se conservada. Então o mercado realmente é muito interessante para você vir visitá-lo. São 136 anos de história. Um lugar que guarda emoções de quem está ou passa por aqui. Tudo de bom, maravilhoso, coisas deliciosas, essa farinha aí, como é o nome? Ovinha? Delicioso. O jaraqui? Isso. Talvez eu nunca mais saia daqui. Variedade infinita de frutas, conhecimento da cultura cabocla, de remédios da medicina tradicional, artesanatos de todos os tipos e tamanhos, feitos com matéria-prima regional. Conhecer o Mercadão não é viagem perdida. É um convite à história da nossa capital, que encanta todos que passam por aqui com toda a sua riqueza. Como disse a turista, quem come o jaraqui nunca mais sai daqui. Conhecer o Mercadão é tudo de bom. Vez ou outra eu estou por lá comendo um peixinho, coisa boa. É o nosso mercado, é esse cartão postal, coisa linda, né? Na cidade de Manaus aí. Aí é uma homenagem da nossa equipe aos 350 anos da nossa capital. E tem mais, viu? Uma exposição de quadrinhos produzidos por artistas amazonenses chamou a atenção do público em um shopping da zona centro-sul de Manaus. Foi nesse final de semana. Vamos ver? Este foi o primeiro encontro manauara de quadrinhos. Um bom público viu de perto os traços amazônicos em cada uma das obras. As histórias eram das mais variadas. Aventura, infantil, regional e entre outros. O evento é muito importante para os artistas amazonenses porque dá a oportunidade do trabalho de cada um deles se tornar mais conhecido. E assim, dando a chance da arte se tornar uma prioridade para eles. E deixando de lado aquela jornada dupla de trabalho. Eunuque Zaguiar, por exemplo, é enfermeiro. E há anos divide o jaleco com a caneta e pincel ou até mesmo o tablet. Eu pego a minha maquinazinha aqui, mostrar para o pessoal essa maquinazinha, e levo para o meu plantão e lá eu estou produzindo histórias em quadrinhos. Existem algumas máquinas que são imóveis. Essa daqui é imóvel dessa possibilidade de você, onde estiver, produzir histórias em quadrinhos. Eu estou aqui nesse evento maravilhoso e estou produzindo uma página de histórias em quadrinhos. No meio dos artistas encontramos um bem diferente. Geovan, ele vive tão intensamente suas obras que até fez do seu fiel cãozinho a estrela de seus quadrinhos. E ele conta a experiência de mostrar tudo isso ao público. Muito importante é o aumento da divulgação do quadrinho amazonense, dos artistas amazonenses, para mostrar que aqui a gente também tem trabalhos bons. Que nossos artistas possam continuar evoluindo e que suas artes possam abrilhantar não somente a literatura do Estado, mas do mundo inteiro. Manaus tem muitos encantos. E a culinária, é claro, é um deles, né? Os peixes da nossa região e a criatividade dos nossos chefes tem atraído muitos paladares. A reportagem é da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. Tambaqui, Jaraqui, Pacu, esses são alguns peixes típicos da região amazônica. Diversidade que encanta todos que passam por aqui. Paulino trabalhava como portuário, mas ficou desempregado há alguns anos. E quando pensou em abrir o próprio negócio, não pensou duas vezes no que iria trabalhar. E o peixe é uma coisa daqui do Amazonas. Viva a massa comendo peixe, coma Tambaqui e Jaraqui, não sai mais daqui. Tem o peixe frito, assado e no cardápio não pode faltar a tradicional caldeirada. No restaurante, ele prepara toda a comida com a ajuda de funcionários. Um dos pratos principais é a almôndega de Tambaqui, retirada da espinha do peixe. Aqui, cada prato tem um toque especial, viu? O segredo do chefe. Os pratos típicos do Amazonas são os mais ricos e saborosos de todo o país. Mas essa diversidade de sabores não tem só em restaurantes. Nas lanchonetes, a criatividade não para. Por exemplo, esse aqui é o Tamba Burger, um sanduíche com hambúrguer de Tambaqui. E você, já experimentou um desses? O Tamba Burger é acompanhado de queijo coalho, cripsi de jambu e molho à base de tucupi no pão brioche. Confeccionado especialmente para a semana do aniversário de Manaus. E a reação de quem ouviu falar pela primeira vez é sempre a mesma. Geralmente é surpreso, né? Não é comum você encontrar hambúrguer de peixe hoje na nossa região. E aí a gente fez esse então de Tambaqui e ficou bem bacana. Geralmente desperta curiosidade as pessoas que querem provar, né? E geralmente quem prova, aprova. Ainda sai indicando para os amigos. Tem que indicar, né? É bom. Tudo que é bom tem que ser indicado. Em meio a tantas riquezas, tem uma regra. Na cozinha tradicional do norte do Brasil, o peixe e a mandioca não podem faltar na mesa. Não podem mesmo. Agora a gente fala de economia porque o comércio já está aquecido há dois meses das festas de final de ano. A maior parte das lojas já renovou aí os seus estoques e os consumidores já estão indo, viu? Antecipar as compras para tentar pechinchar aí um descontinho. Mal passou a comemoração do Dia das Crianças e o comércio já se organiza para o Natal. Tem gente que até começou a fazer os cálculos, não é, Benedito? De algumas situações para ornamentar a ave de Natal e quando chegar próximo da data, né? A gente verifica que os preços já não são mais iguais. Desse período agora do mês de outubro, para novembro a gente tem essa dificuldade de valores de preço. É por isso que eu estou fazendo a minha tabelinha aqui, fazendo as anotações para que eu possa gastar menos. E ele não é o único a sair mais cedo para comprar os enfeites de Natal. Tem gente que aproveitou e também encheu o carrinho de adereços. Primeiro pela oportunidade, né, da loja estar aberta mais cedo, você consegue se programar. E menos, gente, né, para poder a gente comprar menos fila, não é verdade? Tem muita opção? Muita, muita opção linda. A loja está um espetáculo e o Natal é a melhor época do ano. E esse carrinho aqui, é o seu? Só isso. É o meu sim, é o meu. Porque agora é a época melhor de comprar, porque não está tumultuado, não tem muita gente, né? Entre aspas, porque na verdade já está tumultuado, o centro de Manaus já está tomado de muitas pessoas que estão fazendo as compras antecipadas. E a senhora costuma fazer isso todo ano? Todo ano. Quem é comerciante ou empresário também tem que se preparar, afinal vender é bom. E em grande quantidade, é melhor ainda. A tradição da empresa ofereceu o Natal no mês de setembro, né, para poder antecipar. Existe uma parcela grande de clientes, entusiastas do Natal, e eles acabam comprando melhor, porque eles conseguem montar a decoração com aqueles itens que estão lá, o primeiro. Então, se você for deixar muito para o final, acaba que não tem mais e paga mais caro. E com tanta opção assim, e com muita gente se antecipando para as compras, é bom não ficar sentado, mas sim correr para aproveitar as oportunidades e deixar o seu Natal um pouco mais colorido. O Luiz Rodrigues já está no clima do Natal e as lojas devem contratar temporários. Mas o desemprego, infelizmente, ainda é uma realidade na vida de muitos amazonenses. Só que tem gente que não se acomoda não, viu? Diante dessa situação, muita gente decide empreender para reinventar a vida profissional. Você vai conhecer agora uma autônoma que ganha a vida vendendo din-dins de uma forma bem diferente. Quem conta para a gente é a Patrícia de Paula. Uma bicicleta customizada e um tapete, tudo rosa, até a caixa de isopor. E olha que ela tem cílios. Os detalhes chamam a atenção de quem passa por esse posto de gasolina no Parque das Laranjeiras. Uma das coisas que as pessoas fazem quando entram num posto de gasolina é abastecer. Só que nesse daqui tem algo a mais. Tem uma super heroína oferecendo aí um saboroso din-dins gourmet. São din-dins tradicionais e gourmet que ela vende assim, vestida de mulher maravilha, com direito, a ajuda de uma super gal. A Daniele tem 25 anos e um filho para criar. Ela se viu no sufoco quando perdeu o emprego no início do ano. Surgiu a ideia, assim, depois que eu saí do emprego e eu fiquei sem chão. E eu fiz em casa, comecei fazendo em casa, é din-din tradicional de 50 centavos. E deu certo. Aí eu fui para Juiz da primeira vez, só com uma caixinha de isopor, levei alguns din-dins. E para minha surpresa eu vendi tudo e muito rápido. Ela resolveu dar um passo a mais e conseguiu autorização para ficar na frente desse posto. Diariamente vende até 200 din-dins, que custam entre 50 centavos a 13 reais. E a clientela é fiel. São sabores diferenciados e são muito bons. E com esse calor de Manaus também é muito bom, né? Tivemos até dificuldade para entrevistá-la. Não para um minuto de vender. Ela trabalha de 11 às 2 da tarde e explica o porquê. Eu trabalhava de domingo a domingo e ganhando pouco. E agora não, trabalho para mim e eu ganho bem mais do que eu trabalhava empregada. E para quem acha que o negócio já está bom para ela, se engana. Pretendo abrir uma loja e eu queria ter várias franquias em cada ponto da cidade. Do jeito que está, não vai demorar muito para realizar esse sonho de empreendedora que acreditou na intuição no momento de muita dificuldade. Olha, parabéns para as meninas aí que perdeu a menina, que perdeu o emprego e não baixou a cabeça não. Foi para as ruas de uma forma bem inusitada, chamando a atenção aí para vender seus din-dins. É isso aí, viu? É um exemplo. Encerram nesta segunda-feira as inscrições para os cursos de informática e de idiomas que são oferecidos pela Prefeitura de Parintins. Desde sexta-feira, quando começaram as inscrições, dezenas de candidatos já guardavam na fila. Os cursos oferecidos são de informática básica, língua inglesa, língua espanhola e libras. A Prefeitura de Parintins está disponibilizando 502 vagas através da Escola de Informática e Idiomas Aldairque Mura Seixas. 502 vagas distribuídas nos três turnos, tá bom? Esses cursos estão distribuídos nos três turnos. Então, tem duas turmas de manhã de cada curso, duas turmas à tarde e duas turmas à noite. As inscrições iniciaram na sexta-feira e antes mesmo das cenas para o atendimento serem distribuídas, muitos candidatos já se acomodavam em filas em busca de uma vaga. De acordo com o edital do seletivo, a idade mínima para quem pretende estudar nos cursos pela manhã ou à tarde é de 13 anos. Já para quem pretende estudar à noite, a idade mínima é de 16 anos. As aulas devem iniciar já neste próximo dia 22 de outubro. O edital apenas não prevê como será o processo de seleção. Qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Agora na quinta-feira, a Manaus completa 350 anos e muita gente tem mandado os vídeos aí. Vamos ver quem está com a gente agora? A Manaus do meu futuro é a Manaus com mais educação e um transporte público com mais dignidade. Transporte público digno é o que todos nós queremos. Você também pode mandar seu vídeo. Vou mostrar aqui em formato horizontal. É só gravar aqui a Manaus que eu quero para o meu futuro. É uma Manaus com emprego, com bom transporte público, com segurança. E pronto, vou mandar aqui para o WhatsApp da nossa produção que está aí na sua tela. Até o dia 24 a gente vai mostrar ao vivo os vídeos dos nossos telespectadores aqui no 6 Horas Notícias. E olha, você já acordou aí do outro lado? Nesse mesmo WhatsApp você manda para mim a sua foto. Muita gente já mandando aí porque eu quero te conhecer, saber quem é que está do outro lado da telinha. A Isabelle, né, Flavinha, lá do Mauazinho, ela está todo dia com a gente. Um beijo, viu, princesa? O Nonato do Japiim também está com a gente hoje, ligadinho. Obrigada. O Ramos do Alvorada está todo dia com a gente, hoje tomando café, me fazendo aquela invejinha. Um beijo, viu, Ramos? Os meus três El's. O Samuel, quem é o... Ezequiel e Nathanael. Lá do Novo Milênio. Quero conhecer esses meninos, viu? Aí tem o Fred e o Bernardo do lado de Petrópolis, porque eles estão também todos os dias aqui com a gente, viu? É isso aí, gente. Manda sua foto para a gente que a gente vai continuar mostrando até o final do programa. E como quinta-feira, quarta e quinta, tem Boa e Manaus, já no próximo bloco eu recebo ao vivo aqui o secretário Bernardo Monteiro de Paula para falar sobre essa grande festa, né, que atrai multidões na nossa cidade. Você não pode perder, são 16h43, a gente volta já.